Subtítulo, eu posso confiar em meu ser interior eterno. A fonte nunca lhe abandona, mas oferece continuamente uma vibração firme de bem-estar. E assim, quando você se sente com emoção negativa, isto significa que você está se privando de seu acesso vibracional da fonte do fluxo do bem-estar. Subtítulo, qual é o papel do pensamento em danos traumáticos? Embora o trauma em seu corpo tenha parecido vir de repente como um resultado de um acidente, ou embora tenha vindo de uma doença como um câncer, você criou a situação através do seu pensamento. E a cura virá através de seu pensamento também. Pensamentos crônicos de facilidades promoverão o bem-estar. Enquanto os pensamentos crônicos de estresse, ou ressentimento, ou de raiva, ou de medo, promovem a doença. É muito mais fácil alcançar grande saúde a partir de um estado moderado de saúde do que alcançar grande saúde a partir de um estado de saúde pobre. Porém, você pode obter qualquer coisa que queira, a partir de qualquer estado em que esteja, se você for capaz de distrair sua atenção dos aspectos indesejados de sua vida e se focar nos aspectos que são mais agradáveis. É realmente apenas uma questão de foco. Às vezes, um diagnóstico amendrotador ou um dano traumático funciona como um catalisador poderoso ao colocar você para focar sua atenção mais deliberadamente nas coisas que o fazem sentir bem. Na realidade, alguns de nossos melhores estudantes da criação deliberada são aqueles que receberam um diagnóstico amendrotador, onde os médicos lhe disseram que não havia mais nada que pudesse ser feito por eles, que agora, já que eles não têm outras opções, começam a focar seus pensamentos deliberadamente. É interessante que tantas pessoas não façam o que realmente funciona até que outras opções foram exauridas. Mas nós entendemos que vocês se aclimataram ao seu mundo orientado para a ação. E assim, a ação, para muitos de vocês, parece ser a primeira melhor opção. Não estamos orientando vocês contra a ação, mas, ao contrário, encorajando-os a encontrar os pensamentos de melhor sentimento primeiro e, então, seguir com a ação a qual vocês se sintam inspirados. Subtítulo Uma doença congênita poderia ser vibracionalmente solucionada? A partir de qualquer estado em que você esteja, você pode chegar a qualquer estado em que queira estar. Se você pudesse entender que seu agora é apenas o estado de pulo para aquele vir, você poderia se mover rapidamente, mesmo a partir das coisas dramáticas e indesejadas para as coisas que o agradam. Se essa experiência de vida contiver um dado que faça com que você dê à luz um desejo, Então, a possibilidade de realizá-lo está disponível para você. Mas você tem que focar no onde você quer estar. Não onde você está ou você não pode se mover em direção do seu desejo, porém, você não pode criar fora de suas próprias crenças. Subtítulos Doenças vêm e vão, mas por quê? Quando você é capaz de deliberadamente realizar a emoção da facilidade e seu alinhamento vibracional acompanhante, é possível viver livre da doença. A maioria das pessoas gasta bem pouco tempo desfrutando da apreciação pelo bem-estar que já estão experienciando, mas ao contrário, espera até que estejam doentes e então viram a atenção para a recuperação. Pensamentos de bom sentimento produzem e sustentam o bem-estar físico. Você vive em tempos muito ocupados e ou contra muitas coisas com as quais se excita e se preocupa. E ao fazer isso, você se mantém fora do alinhamento. E a doença é o resultado. E então, você se foca sobre a doença e perpetua mais doença. Mas você pode quebrar esse ciclo a qualquer momento. Você não tem que esperar que sua sociedade intenta, de forma a você mesmo alcançar o maravilhoso bem-estar. Seu estado natural é o do bem-estar. Subtítulo Eu testemunhei meu corpo se curar naturalmente. Seu corpo é composto de células inteligentes que sempre estão se trazendo ao equilíbrio. E quanto melhor você se sente, menos você está interferindo o vibracionamento com este equilíbrio celular. Se você está focado nas coisas que lhe aborrecem, as células de seu corpo são impedidas do processo de equilíbrio natural delas. E uma vez que uma doença tenha sido diagnosticada, e você então vire sua atenção para aquela doença, o impedimento é ainda maior. Já que as células de seu corpo sabem o que fazer para entrar em alinhamento. Se você puder encontrar um modo de focar sua atenção sobre os pensamentos de bom sentimento, você interromperá a sua interferência negativa e sua recuperação virá. Se você pudesse entender que seus pensamentos e só os seus pensamentos estão causando a resistência que lhe impede o bem-estar. E você pudesse virar seus pensamentos para uma direção mais positiva. Sua recuperação poderia bem ser muito mais rápida. Subtítulo Quando inspirado, visite o médico. Uma visita ao médico ou ação em direção a qualquer coisa, quando acompanhada da alegria, ou do amor, ou emoção de bom sentimento, é sempre valiosa. Enquanto a ação que é motivada por seu medo ou vulnerabilidade ou qualquer ação de sentimento negativo nunca é valiosa. Subtítulo Como pode alguém, sentindo dor, se focar em outro lugar? Jerry Como podemos tirar nossa atenção da dor? O tempo o bastante para nos concentrar em algo que queremos. Abraham Nosso encorajamento seria Procure por momentos ou segmentos. Quando você não está se sentindo tão intensamente de dor pulsante, então se foque sobre o bem-estar. Você tem que encontrar um modo de separar o que está acontecendo e sua experiência da resposta emocional ao que está acontecendo. Em outras palavras, você pode ter dor em seu corpo e durante a dor, você pode sentir medo ou pode ter dor em seu corpo e quando se sente esperançoso. A dor não tem que ditar sua atitude ou os pensamentos que você está pensando. É possível pensar sobre algo diferente da dor. E se você pode alcançar isso, então, com o tempo, a dor diminuirá. Porém, se a dor ocorre, você dá a dor à sua atenção não dividida. Então, você mesmo perpetuará mais e mais do que não quer. O bem-estar preventivo é muito mais fácil de ser alcançado do que o bem-estar corretivo. Mas em ambos os casos, pensamentos de sentimentos melhorados, pensamentos de mais e maior alívio são a chave. Mesmo em situações onde muita dor está sendo vivenciada, há momentos de maior e menor desconforto. Escolha os momentos de melhor sentimento a partir da gama que você está vivenciando para encontrar os aspectos positivos e escolher pensamentos de melhor sentimento. E conforme você continua a alcançar pensamentos que lhe trazem maior alívio emocional, esta propensão eventualmente lhe trará de volta ao bem-estar, sempre, sem exceções. Subtítulo Meu estado natural é do bem-estar No âmago do que é, está o bem-estar e o bem-estar. E se você está vivenciando qualquer coisa menos que isso, há resistência presente em sua vibração. A resistência é causada pelo foco sobre a falta do que é desejado, enquanto a permissão é causada pelo foco sobre o que é desejado. A resistência é focada pelo pensamento que não se compatibiliza com a perspectiva de sua fonte. A permissão é vivenciada quando seus pensamentos correntes não se compatibilizam com a perspectiva de sua fonte. estabeleça um compromisso consigo mesmo de se sentir bem e então guie seus pensamentos adequadamente e você descobrirá que, mesmo sem perceber, você tem abrigado em você ressentimentos, sentindo-se desmerecedor e sentindo-se impotente. Mas agora que você decidiu prestar atenção às suas emoções, esses pensamentos resistentes, produtores de doença, não mais passarão despercebidos. Não é natural que você esteja doente e não é natural que você abrigue emoção negativa, pois em seu âmago você é como o seu ser interior. Você está bem e se sente muito bem, muito bem. Subtítulo Mas os pensamentos de um bebê poderiam atrair doença? Jerry Como pode um bebê recém-nascido que não tem ciência, consciência da doença, como ele poderia atrair a doença? Abraham Primeiro nós queremos declarar inequivocamente que ninguém está criando sua realidade além de você. Mas é importante perceber que o você que você conhece como você não começou com esse pequeno infante nascido em sua mãe. Você é um ser eterno, tendo vivido muitas experiências. Você veio para este corpo físico a partir de um longo histórico de criação. As pessoas frequentemente pensam que este seria um mundo muito melhor se todos os bebês recém-nascidos pudessem nascer encontrando todos os padrões do corpo físico perfeito. Mas esta não é necessariamente a intenção de todo ser que vem para este corpo físico. Há muitos seres que, por causa do contraste que cria um efeito interessante que se prova valioso de muitos outros modos. Deliberadamente, tem esta intenção a partir do que é normal. Em outras palavras, você simplesmente não pode assumir que algo deu errado quando os bebês nascem com diferenças. Imagine um atleta que se torna muito bom em jogar tênis. As pessoas sentadas na arquibancada olhando o jogo poderiam assumir que esta jogadora seria mais feliz jogando sempre contra um oponente com menor habilidade, alguém com que ela pudesse rebater mais facilmente. Mas a atleta pode muito bem preferir exatamente o oposto. ela pode preferir pessoas que estejam no topo do jogo, que rebata a partir do seu foco e precisão que nunca foi rebatido antes. E da mesma maneira, muitos que estão no topo de seus jogos da criação física querem oportunidades para ver a vida diferentemente. Assim, estas novas opções podem ser evocadas e novas experiências podem ser vividas e esses seres também entendem que podem haver tremendo benefício para esses que estão próximo deles quando algo diferente do que é normal é vivenciado. Subtítulo Por que alguns nasceram com doenças? Jerry Bem, quando vocês falam do equilíbrio do pensamento, vocês estão falando do equilíbrio do pensamento mesmo antes de termos nascido? Em outras palavras, por que alguém nasceria com problema físico? Abraham Sim, mas da mesma maneira que o equilíbrio do seu pensamento está uniformizando o que você está vivendo agora, o equilíbrio de pensamento que você manteve antes do seu nascimento também é o que uniformizou o que você está vivendo. Mas você tem que entender que há os que vieram deliberadamente desejando a inaptidão física porque eles quiseram o benefício que sabiam adivir disto. Eles estavam querendo somar algum equilíbrio à perspectiva deles. Todos os seres que vêm para o corpo físico têm completa compreensão do corpo para o qual estão vindo e você pode confiar que eles vieram e permanecem. Era a intenção deles a partir do não físico fazer isso. E sem exceção, quando onde você está atualmente lhe provoca o tamor o tomar uma decisão sobre o que agora você deseja, você tem a habilidade de se focar, de focar o seu pensamento, realizar a essência daquela criação. A maioria que está atraindo mesmo que o bem-estar está fazendo isso por padrão. Eles podem muito bem desejar o bem-estar enquanto a maioria de seus pensamentos está sobre temas que não apoiam o bem-estar. Subtítulo Foco na diversão para recuperar a saúde de alguém. Jerry Abraham Havia um autor que contraiu uma doença que era considerada incurável, mas ele sobreviveu a ela. Ele disse que foi capaz de fazer isso assistindo a uma série de programas humorísticos da televisão. Eu entendo, só assistiu aqueles programas e ria e a doença foi embora. O que vocês diriam que está por trás da recuperação dele? Abraham A recuperação dele foi realizada porque ele alcançou o alinhamento vibracional com o bem-estar. Há dois fatores primários envolvidos no encontro do alinhamento vibracional dele. Primeiro, o desejo dele por bem-estar foi dramaticamente aumentado por sua doença. E segundo, os programas que ele assistiu o distraíram da doença. O prazer que ele sentiu quando ria com o humor dos programas era sua indicação de que sua permissão ou melhor, de que sua não permissão ao bem-estar tinha cessado. Estes são os dois fatores requeridos na criação de qualquer coisa. Queira e permita. Subtítulo, ignorar a doença soluciona a doença? Sempre que você sente emoção negativa, este é seu sinal para alcançar um pensamento diferente, para melhorar seu equilíbrio vibracional. Mas se você não faz, seu sinal fica mais forte até que, eventualmente, você possa sentir desconforto físico. Você pode ainda se refocar em algo que você deseja, tirando sua atenção de qualquer coisa que o esteja colocando fora do equilíbrio e entrar no alinhamento e os sintomas da doença terão que deixá-lo. não há nenhuma condição da qual você não possa se recuperar, mas é muito mais fácil se você pegá-las antes dos estágios anteriores mais sutis. Às vezes, estar doente lhe provê uma escapada de algo que você não quer fazer e assim, em seu ambiente há uma aprovação à doença por causa de alguma outra coisa. mas, quando você começa a brincar com esse tipo de jogo consigo mesmo, você está abriu nas portas para uma doença maior e maior e maior. Quando a medicina e a ciência deixaram de procurar por curas e começaram a procurar a causa vibracional ou os desequilíbrios, eles verão uma taxa muito mais alta de recuperação. Subtítulo Seu médico como meio de bem-estar Procure primeiro pelo seu alinhamento vibracional e então siga com a ação inspirada. Deixe sua comunidade médica ajudá-lo em sua recuperação. Mas não peça a eles para fazer o impossível, não peça a eles para lhe dar uma cura para compensar sua energia desalinhada. Subtítulo O que posso fazer para ajudá-los? Jerry Bem, qual é a melhor coisa que eu poderia fazer como indivíduo para outras pessoas que estão tendo problemas físicos? Abraham Você nunca ajuda os outros quando se permitir ser uma caixa de ressonância das reclamações delas. Vê-los como você sabe que eles querem ser é a coisa mais valiosa que você pode fazer por eles. Às vezes isso significa se remover da presença deles porque quando você está próximo deles é difícil não notar as reclamações deles. Você poderia dizer a eles aprendi o poder da minha atenção e pensamento e assim como eu ouço falando do que eu sei que você não quer eu tenho que lhe falar que eu tenho que me retirar porque eu não quero contribuir com a sua descriação. tente distraí-los das reclamações deles tente lhes ajudar a focar em alguns aspectos positivos faça seu melhor para imaginar a recuperação deles você será quando é de valor você saberá quando é de valor alguém quando você for capaz de pensar sobre a pessoa e se sentir bem ao mesmo tempo quando você ama outros sem preocupação você é de vantagem para eles quando você destruta deles você os ajuda quando você espera que eles tenham sucesso você os ajuda em outras palavras quando você os vê como seu próprio ser interior os vê então e apenas então sua associação com eles é de vantagem para eles subtítulo mas e se eles estão em coma Jerry há alguma coisa que possamos fazer por alguém que amamos e que está num daqueles estados de inconsciência Abraham você está se comunicando com os que estão ao seu redor mais vibracionalmente do que com suas palavras assim muito embora ou alguém que você ama possa não mostrar sinais de reconhecimento isto não significa que sua comunicação não está sendo recebida em algum nível você pode se comunicar até mesmo com aqueles que fizeram sua transição física no que chama de morte assim não assuma que um aparente estado inconsciente barrou sua comunicação a razão primária porque as pessoas permanecem em coma ou estado inconsciente é que elas estão buscando o refrigério dos pensamentos de falta que as tem impedido em outras palavras embora eles tenham tirado a atenção consciente deles dos detalhes da vida normal eles estão no estado de comunicação vibracional com o próprio ser interior deles esta é uma oportunidade para o reabastecimento e frequentemente um tempo de decisões onde eles realmente determinam se encontrarão seu alinhamento retornando para o não físico ou se despertarão novamente de volta para o corpo físico em primeiro lugar em muitos casos não é muito diferente de nascer no corpo físico eis a melhor atitude para você manter em relação a tais pessoas eu quero que você faça o que é importante para você eu aprovo qualquer coisa que você decidir eu amo você incondicionalmente se você ficar eu ficarei em estado de êxtase e se você for eu ficarei em estado de êxtase faça o que é melhor para você isto é o melhor que você pode fazer por eles subtítulos eu poderia herdar a doença de minha avó o que parece ser tendências herdadas é normalmente a resposta da lei da atração aos pensamentos que você aprendeu de seus pais porém as células do seu corpo também estão pensando mecanismos e suas células como você podem aprender vibração de outras ao redor delas porém quando você identifica um desejo e você encontra pensamentos que o fazem se sentir bem o que indica que você está em alinhamento vibracional com o seu ser interior ou fonte as células do seu corpo rapidamente se alinharão a vibração do bem-estar que seu pensamento positivo estabeleceu as células de seu corpo não pode desenvolver tendências negativas que conduzam a doença quando você está em alinhamento com a sua fonte suas células podem apenas sair do alinhamento quando você sai seu corpo é uma extensão de seu pensamento seus sintomas negativos contagiosos ou chamados de herdados ou suportados por seu pensamento negativo não poderiam ocorrer na presença dos pensamentos cronicamente positivos não importa que doenças tenham sido vivenciadas por seus pais Jerry bem então se eu ouço a minha mãe reclamar de dores de cabeça e eu rejeito conscientemente isto e digo bem isto pode ser verdade para você mas não é para mim de alguma forma isto me protege Abraham é sempre de vantagem para você falar do que você quer mas você não pode ficar em alinhamento com quem você realmente é e se focar sobre a dor da cabeça de sua mãe ou ao mesmo tempo falar do que você quer enquanto olhando o que não quer não lhe coloca em alinhamento com o que você quer tira a sua atenção das coisas que você não quer atrair e coloque sobre as coisas que você quer atrair foque sobre algum aspecto de sua mãe que lhe provoca bom sentimento ou se foque sobre alguma coisa diferente de sua mãe que o faça se sentir bem subtítulo qual é o papel da mídia nas epidemias não não maior fonte de influência negativa em seu ambiente hoje do que sua televisão é claro como em toda parte de seu ambiente há o que é desejado e há o que não é desejado e você tem a habilidade de se focar e consequentemente receber o valor de sua televisão e mídia mas essas fontes trazem um ponto de vista desequilibrado tremendamente distorcido para você elas dão uma olhada ao redor de seu mundo por bolsos de problemas lustrando-os com os refletores e aumentando-os ampliando-os a dificuldade com música dramática e então afunilando-as em sua sala de estar dando-lhe uma figura tremendamente distorcida do problema versus o bem-estar de seu planeta a constante barragem de comerciais médicos é uma fonte poderosa de influência negativa quando eles lhe explicam que uma de cada cinco pessoas tem essa doença que se espreita e você provavelmente é uma eles lhe influenciam a dar pensamentos e então eles dizem veja seu médico e quando você vai a seu médico lembre-se a intenção do médico é encontrar algo errado agora a sua expectativa negativa nasceu ou foi ampliada e com bastante desta influência seu corpo começa a manifestar a evidência desses pensamentos infiltrados subtítulo pegue as sensações desconfortáveis enquanto elas são pequenas a primeira indicação de que você não está permitindo seu bem-estar físico vem a você na forma de emoção negativa você não verá um desarranje seu corpo físico ao primeiro sinal da emoção negativa mas se for sobre temas que provocam um sentimento prolongado de emoção negativa possivelmente provocará uma doença se você está desavisado de que a emoção negativa indica a desarmonia vibracional que impede o nível de bem-estar que você está pedindo você pode estar com a maioria das pessoas aceitando um certo grau de emoção negativa e não sentir nenhuma necessidade de fazer algo a respeito a chave para alcançar e manter um estado físico de bem-estar é perceber os indicadores da discórdia nos estágios iniciais é muito mais fácil refocar seus pensamentos nos estágios sutis iniciais do que depois que a lei da atração respondeu aos pensamentos negativos crônicos que trazem resultados negativos maiores se você pudesse tomar uma atenção de nunca permitir que a emoção negativa se demora em você ao mesmo tempo reconhecer que é somente o seu trabalho refocar sua atenção de maneira a se sentir melhor ao invés de pedir que outra pessoa faça algo diferente ou que alguma circunstância mude para fazer se sentir melhor você não apenas seria uma pessoa mais saudável mas você seria uma pessoa alegre alegria apreciação amor e saúde são todos sinônimos recentemente corrigindo ressentimento ciúmes depressão raiva e doença são todos sinônimos Jerry substâncias químicas como álcool nicotina ou cocaína podem afetar nosso corpo negativamente Abraham seu bem-estar é afetado muito mais por seu equilíbrio vibracional do que pelas coisas que você coloca em seu corpo é mais significante em sua questão é o fato de que a partir de seu estado de alinhamento vibracional você não se sentiria inclinado em direção de nenhuma substância que o diminuiria naquele equilíbrio quase sem exceção a busca por estas substâncias vem de um estado de menos alinhamento de fato o impulso para usar estas substâncias vem de um desejo de preencher o vazio que está presente por causa do desequilíbrio vibracional subtítulo exercício e nutrição são um fator de saúde Jerry uma melhor nutrição e mais exercício somam a nossa saúde Abraham quando você se dedica tempo para encontrar equilíbrio vibracional o esforço físico que você aplica lhe renderá maravilhosos resultados mas se você não tem de primeira se equilibrar vibracionalmente não há ação bastante no mundo para compensar esta energia desalinhada a partir do seu estado de alinhamento você se sentirá inspirado ao comportamento benéfico assim como a partir do seu estado de desalinhamento você é inspirado ao comportamento prejudicial a razão pela qual tantos estão confusos sobre o comportamento correto para viver saudável é porque eles só estão contando o comportamento e eles estão deixando de fora a parte da equação que é muito responsável por todo o resultado o modo como você pensa as emoções que você sente e a história que você conta subtítulo e se uma pessoa saudável se sente a maioria das vezes cansada Jerry se uma pessoa parece estar com boa saúde mas se sente cansada ou desatenta na maior parte do tempo o que vocês sugeririam como solução para isso o modo como você se sente é sempre relacionado ao grau de seu alinhamento ou desalinhamento com sua fonte sem exceções quando você conta a história do que você quer que é a história que a fonte em você está sempre contando você se sente feliz e energizado o sentimento de baixa energia é sempre o resultado de contar uma história diferente da que a sua parte expandida da fonte de energia está contando quando você conta uma história que se foca sobre os aspectos positivos de sua vida você se sente energizado quando você imagina uma condição melhorada você sente emoção positiva o modo como você se sente é sempre a sua relação entre o objeto de sua atenção e seu verdadeiro desejo dar pensamento ao que é desejado lhe dará o avivamento que você busca subtítulo qual é a causa principal da doença a doença é causada quando se dá pensamento a temas indesejados sentindo a emoção negativa mas ignorando-a continuando a se focar sobre o indesejado como aquela emoção negativa que vai ficando maior mas ainda ignorando-a e mantendo a atenção sobre o indesejado até que pela lei da atração pensamentos mais negativos ainda e experiências são atraídas a doença existe quando você desconsidera os sinais sutis iniciais de desalinhamento que vem na forma da emoção se você sentir emoção negativa e não mudar o pensamento para aliviar o desconforto da emoção negativa ela sempre fica maior e maior até que eventualmente a emoção negativa se torna uma situação física então deteriorização física porém a doença é uma indicação de sua vibração e sempre que você muda sua vibração o indicador mudará para se compatibilizar com a nova vibração doença não é nada mais que o indicador físico da energia fora do equilíbrio muitas pessoas que estão sofrendo doença discordam de nossa explicação para a causa da doença delas ser a lei da atração respondendo aos seus pensamentos protestando que nunca pensaram sobre aquela doença particular mas a doença não ocorre porque você está pensando sobre aquela doença ou sobre qualquer doença a doença é um indicador exagerado dos pensamentos negativos que começaram como indicador sutil da emoção negativa e foi ficando maior quando os pensamentos negativos persistiram o pensamento negativo é resistência não importa qual seja o tema do pensamento negativo por esta razão novas doenças continuam a vir e até que a causa atual da doença seja tratada nunca haverá uma cura final você tem o potencial para toda doença em seu corpo exatamente agora e você tem o potencial para um estado perfeito de saúde em seu corpo exatamente agora e você solicitará um ou outro ou uma mistura dependendo de seu equilíbrio de pensamento um exemplo da minha nova história nova sobre meu estar físico eis um exemplo de uma nova história sobre seu bem-estar físico estou me tornando bom em escolher meus pensamentos não importa em que condição eu me encontre eu tenho o poder de mudar meu estado de saúde física é simplesmente uma indicação do estado de meus pensamentos crônicos tenho tenho o controle de ambos um corpo físico e uma coisa surpreendente no modo como ele começou como um glóbulo de células fetais para se tornar neste desabrochado corpo complexo fico impressionada com a estabilidade do corpo humano a inteligência das células para fazer o corpo humano quando percebo como meu corpo realiza tantas funções importantes sem meu envolvimento consciente gosto de não ser minha responsabilidade consciente mover o sangue através de minhas veias ou através de meus pulmões eu gosto do meu corpo saber como fazer isto e ele faz isto tão bem o corpo humano em geral é uma coisa bastante surpreendente uma coisa inteligente flexível durável elástico observador escutador cheirador provador e tocador meu corpo me serve muito bem amo minha exploração de vida através do meu corpo físico desfruto da força e flexibilidade gosto de viver a vida em meu corpo estou tão contente com os meus olhos que olham para este mundo vendo longe ou perto a partir de onde estou distinguindo formas e cores com tal percepção vívida da profundidade e distância sou tão contente pela habilidade de meu corpo em ouvir e cheirar e saborear e sentir amo o conteúdo sensual tátil deste planeta e minha vida neste corpo maravilhoso sinto apreciação e fascinação pela habilidade autocurativa do meu corpo quando vejo ferimento se cobrir com a minha nova pele e quando descubro descubro nova flexibilidade quando traumas em meu corpo acontecem estou muito ciente da flexibilidade do meu corpo da destreza de meus dedos e da resposta imediata que meus músculos mostram e qualquer tarefa que eu tenho eu gosto da compreensão de que meu corpo sabe como estar bem e está sempre se movendo em direção ao bem-estar e que quando eu não me ponho no caminho dele com pensamento negativo o bem-estar tem que prevalecer eu gosto da compreensão do valor de minhas emoções e entendo que tenho a habilidade de alcançar e manter o bem-estar físico porque eu tenho a habilidade de encontrar e manter pensamentos felizes em qualquer dia neste mundo até mesmo quando algumas coisas em meu corpo podem não estar em seu melhor estou bem atento de que muitas 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 coisas estão funcionando como devem e que os aspectos do bem-estar de meu corpo são dominantes é mais importante ainda e o mais importante de tudo amo a rápida resposta do meu corpo a minha atenção e intenção amo entender minhas conexões mente corpo e espírito e as poderosas qualidades produtivas do meu alinhamento deliberado amo viver a vida em meu corpo sinto tamanha apreciação por esta experiência eu me sinto bem não há nenhum modo certo ou errado de contar sua história melhorada pode ser sobre suas experiências passadas presentes ou futuras o único critério que você é importante e que você seja consciente de sua intenção de contar uma versão melhorada de melhor sentimento de sua história contá muitas histórias curtas de bom sentimento durante seu dia mudará seu ponto de atração apenas lembre-se a história que você conta é a base de sua vida assim conte-a de modo como você quer que ela seja parte 4 perspectivas da saúde peso e mente subtítulo quero desfrutar de um corpo saudável trazer seu corpo físico para o alinhamento é uma coisa tremendamente valiosa fazer por duas razões primeiro não há nenhum tema no qual as pessoas mais pensam do que o próprio corpo e é lógico já que você o leva consigo para todos os lugares para onde vai segundo já que toda perspectiva ou pensamento que você tem flui através das lentes do seu corpo físico sua atitude virtualmente todo o tema é influenciado pelo modo como você se sente sobre seu corpo físico como a ciência e a medicina são vagarosas em reconhecer a conexão entre mente e corpo entre pensamentos e resultados entre atitudes e resultados a maioria das pessoas vacila no excesso de orientação contraditória em relação a seus corpos quando você usa sua mente para focar deliberadamente seus pensamentos para se alinhar aos pensamentos de seu ser interior ou espírito seu corpo físico será a evidência manifestacional deste alinhamento subtítulo quero equilibrar meus desejos e experiência embora você possa sentir que o caminho para o corpo do bom sentimento e da boa aparência seja o resultado do seu comportamento em termos de alimentação e atividade é realmente muito mais sobre seu alinhamento vibracional entre os aspectos do seu ser físico e não físico uma vez que você aceite a totalidade de seu ser e faça do seu alinhamento vibracional a sua máxima prioridade você está bem em seu caminho de alcançar e manter seu desejado corpo físico mas se você usar as condições alheias as experiências alheias e as opiniões alheias como seu desafio para o bem-estar você não será capaz de controlar a condição do seu próprio corpo físico em outras palavras quando você se esforça por um padrão físico baseado na comparação com as experiências dos outros ao invés de se esforçar por seu próprio alinhamento pessoal entre você e você você nunca descobrirá a chave para o controle do seu próprio corpo subtítulo não preciso comparar meu corpo com os dos outros há uma grande variedade de estados de corpos físicos que foram planejados por vocês quando vocês emergiram nesse corpo físico se fosse sua intenção serem todos iguais mais de vocês seriam iguais mas vocês não são você veio para cá com todos os tipos de variedade de tamanho e forma e flexibilidade e destreza alguns são mais fortes outros são mais ágeis você veio com grande variedade em todos os tipos de diferenças que são de tremenda vantagem para o todo você veio para a grande variedade para somar o equilíbrio a este tempo e lugar e assim gostaríamos de lhe encorajar ao invés de se olharem e reconhecerem que estão na falta desta ou daquela característica como a maioria de vocês faz nós gostaríamos de lhe ajudar a olhar para a vantagem do que você é em outras palavras quando está acessando ou analisando seu corpo físico gaste grande parte do seu tempo procurando pelas vantagens que ele lhe oferece não apenas para você mas para o equilíbrio do tudo que é subtítulo e se eu me visse como perfeito nós o encorajamos a sentir a concordância entre os seus pensamentos sobre o seu corpo e os pensamentos do seu ser interior sobre o seu corpo ao invés de tentar tirar de seu corpo as condições para concordar com as condições dos corpos dos outros que você vê ao seu redor subtítulo empurrar contra o indesejado atrai mais indesejado quando você compreende que está criando através de seus pensamentos mais do que através de sua ação você realiza muito mais coisas de seus desejos com bem menos esforço e na ausência desta luta você terá muito mais diversão você está oferecendo pensamento a todo desperto momento e alcançar uma tendência a pensamentos positivos de bom sentimento lhe servirá extremamente bem todo assunto realmente são dois assuntos ao assunto que você está querendo e ao assunto da sua falta ao que você está querendo em relação ao seu corpo já que todo o pensamento que você pensa é filtrado através da sua perspectiva desse corpo se este corpo não faz sentido o modo como você quer que ele faça é uma coisa bastante natural que um grande número de seus pensamentos uma proporção muito desequilibrada de seus pensamentos seja espalhada em direção ao lado da falta da equação ao invés de em direção do lado da equação do desejo verdadeiro a partir de seu estado de falta você atrairá apenas mais disto e está e esta é a razão pela qual a maioria das dietas não funciona você está ciente de sua gordura você está ciente do corpo parecer do modo como você não quer que ele pareça e assim quando ele fica mal bastante que você não pode aguentar mais seja a partir de sua perspectiva ou porque os outros estão franzindo a testa para você então você diz não posso suportar este estado negativo mas vou fazer uma dieta e me livrar de toda esta porcaria que não quero e ainda sua atenção é dada a porcaria que você não quer então você a mantém consigo o modo de chegar onde você quer estar e dar sua completa atenção em direção ao que você quer e não dando atenção ao que você não quer